Dar expressão à excelência da atual relação entre Portugal e Moçambique é o mote da visita de três dias do presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao homólogo Filipe Niusi. O chefe de Estado português aterrou esta quinta-feira em Maputo e, ao lado do presidente moçambicano, anunciou logo para muito breve uma cimeira bilateral entre os respectivos governos. Esta cimeira alusão moçambicana esteve marcada para o início de novembro, mas teve de ser adiada devido ao chume do orçamento de Estado e consequente dissolução do Parlamento português. A tomada de posse do novo executivo está prevista para 29 de março. A guerra na Ucrânia não foi ignorada por Marcelo e Niusi. Moçambique absteve-se na condenação da Rússia pelas Nações Unidas devido à invasão da Ucrânia. O presidente de Portugal disse respeitar o diferente ponto de vista e preferiu salientar a convergência com Niusi no desejo de se alcançar rapidamente a paz na Ucrânia. Sem se comprometer, o líder moçambicano encorajou o diálogo entre Kiev e Moscovo e assumiu-se contra a ideia de que morrer é bom. Para lá destas primeiras declarações, Marcelo vai manter-se a Moçambique até domingo e com uma agenda repleta de eventos.